Aqui, Chico Oliveira, no canal Cine, Bobagens e Videotapas, pra falar sobre o quê? Sobre os comentários, né, do Cine Privé que nós fizemos. O pessoal curtiu bastante, fez aí os comentários, nós vamos dar umas respostas aí e ver esses comentários bacanas que o pessoal fez aí. Chega aí, Luiz. Opa! Chegamos! Vai começar a putaria! Bom, pessoal, é o seguinte, como o Chico estava dizendo aqui, semana passada a gente fez um vídeo, Cine Privé e Manoel, como eram os velhos tempos do Cine Privé, o que a gente passou quando a gente era moleque, etc e tal, e pra nossa surpresa esse vídeo acabou estourando de visualizações, haja visto que a gente tem que admitir que o nosso canal é pequeno. Sim, eu fiquei bastante admirado, porque é bom praticamente, né, dois coroas, um quase coroa, né, falando um monte de asneira aqui. Um monte de asneira, e divertidas, né. E o melhor de tudo, o que foi que aconteceu? Foram os comentários. É. Os grandes, teve cada pérola aqui nos comentários, que eu vou fazer questão de ler aqui, não sei se vai dar tempo da gente ler todos, mas muitos a gente vai passar aqui, e com certeza hoje vai ser outro vídeo muito bacana, caso você não tenha pego a live, mas você está assistindo o vídeo depois também, você vai conseguir se divertir. Se você participou do primeiro vídeo, nos comentários, ou assistiu alguma coisa dele, ó, pode se preparar aí, que você vai rir junto com a gente aqui hoje, não é mesmo, Chicão? Eu espero que sim, né, meu irmão? Espero que faça tanto sucesso quanto fez o primeiro. Você sabe o que aconteceu, Lança, enquanto eu abro aqui, quando o vídeo chegou a mil visualizações, eu cheguei no supermercado, aqui na cidade que a gente mora, aqui no interior de São Paulo, e, poxa vida, mil visualizações, se você for pensar, não é quase muita coisa no YouTube. Não. Mas, eu cheguei, tinha um tiozinho, assim, na prateleira do chocolate, pegando os negócios lá, ele estava, tinha com o filho dele, ele olhou pra minha cara, olha, olha o cara do vídeo dos poeteiros. Eu falei, gente, eu não tinha nem noção que o vídeo ia chegar a 300 mil. Eu falei, e agora que chegou a 300 mil, vai continuar rodando no YouTube? Se chegar um milhão, nós estamos ferrados, Chicão. Mas tem pérolas aqui. Preciso um milhão, basta que 450 mil sejam de Mogi das Cruzes. Ou próximos. Frequentam a cidade, trabalham aqui. O nosso Tietê é lá, nós. O nosso Tietê. Bom, pra gente começar aqui os comentários da live, olha só. Único Enéia. Aqui em primeiro. Eu ficava na Band esperando esse Cine Prevê até mais tarde. Não era o único pelo jeito. Se a gente teve 350 mil visualizações, Chicão do Céu, o que tem de punheteira nesse mundo? Depois o brasileiro não sabe por que que está estourando, né? De filho pra tudo quanto é lado. Por que que não tem lugar pra creche, não tem lugar pra escola? E a gente tem um outro comentário aqui, que foi recente, logo no começo também, da Suelen Rocha, que está dizendo, Mando dos céus, a vida ficou de boca aberta, a gente vê como que era esse tempo. Que tudo acontecia, né? Aí tem o ferro deles, ambos, né? Que diz o seguinte, O tempo bom que não volta mais. E não volta mesmo. Não é só pra isso, né, Chicão? Não, pra muita coisa, né, cara? Muita coisa. Aí depois a gente vem aqui com o Alex Marques, né? O tempo bom, parecido também. Só sei que a garotada e tem um monte de mãozinha. Aí depois a gente começa a perceber que isso é legal, porque aqui eu estou fazendo lá no Fato Notícias, eu estou começando uma série vintage, que claro que não é só sobre cine privê, que a gente vai estar falando sobre anos 80, anos 90, que eu acho que é o que marcou muito a minha infância, do Chicão também, adolescência, que eu acho que vivia um pouquinho antes também, mas os anos 80, eu acho que ficou marcado mesmo. Não, os anos 80 foi a década que, cara, que tudo era legal e tudo se misturava muito bem, cara. Era o brega com o clássico, com o moderno, com o samba. Existia uma expectativa. Expectativa de mudança pra melhor, né, a Constituição de 88, né? Então foi uma década que realmente marcou, né? E eu acredito que o que tinha, principalmente nessa época aí, era uma... Além dessas expectativas todas que nós dissemos, era aquela coisa de você ter a esperança do futuro, né? Os jovens, por exemplo, ficavam pensando, por exemplo, o que vai acontecer em 1998, em 1999, os próprios seriados traziam isso muito nos anos 70, né? Toda essa questão da tecnologia que inclusive se desenvolvia na época, eu lembro que se falava muito em fim do mundo. Sim, sim, sim. Quando eu era criança, a gente... É, porque ficava aquela coisa assim, ah, 2000 chegará, aquele velho ditado que não faz nexo nenhum, né? 2000 chegará, 2000 não passará, né? Então em 2018. E a gente viu o quê? Uma desesperança total. Sim, agora a gente vai continuar aqui, falando a respeito dos comentários. Tem aqui o Marcos Zucchini, né? Época que batíamos muita banheira. A gente não pude ver um buraco de fechadura, né? Aí tem uma menina aqui, a Lia Santana. Faz sobre as outras programações da Band, tipo o Cine Trash. Sério, é pescicão, né? Ah, o Cine Trash eu assistia bastante. Eu vou deixar você, Chico, quando você vai falar um pouquinho do Cine Trash, eu só vou verificar, a gente tá sozinho aqui, pessoal, tá? Fazendo a live, não tem operador de câmera. Eu vou dar uma checadinha rápida na câmera e o Chico vai falando do Cine Trash. Bom, o Cine Trash era muito bacana porque os filmes que passavam, gente, era muito divertido. Por exemplo, o Rato Humano. Gente, que filme tosco, gente. E a gente se divertia com aquilo. Porque eu gostava muito de cinema e tudo que era tosco era incrível pra época. O Rato Humano, o Homem Cobra, né? Os filmes do próprio Zé do Cachão, que ele apresentava ainda, que ficava mais tosco. Quando ele apresentava, ficava mais divertido até, porque deixava mais trash do que o filme que ele ia apresentar. Tinha o Rato Humano, o Homem Cobra, o Roboman, que era ridicularmente o primo pobre do Robocop. Então, esses filmes chamavam a atenção pela tosqueira, os roteiros ruins. Apesar que hoje a gente encontra coisa pior, né? Tá aí o Carnivore, que não deixa a gente mentir. Tá aí no vídeo anterior, né? Que nós fizemos isso. Bom, pessoal, como eu tô aqui, eu fui verificado ali a live. Como eu tô concentrado em ver os comentários anteriores, talvez hoje a gente não tenha muito tempo de interagir com vocês no Super Chat. Mas vai participando, que depois a gente dá um jeito de a gente dar um feedback com vocês, tá? E vocês irem batendo papo entre vocês aí, que tá bem legal. Se surgir a oportunidade aqui, eu pulo pro Super Chat também. Mas vamos continuar lá, né? Olha só, um nome bacana aqui, Chicão. Elvis Lennon. Isso aí tem nome de ator mesmo, hein? Ele escreveu o seguinte, ó. Naquele tempo, pra se ver uma chana, só tinha duas opções. O Cine Privé ou a revista Playboy. O engraçado é que as mulheres só mostravam pelos. A Giovanna que o diga. Não, não, mas isso é verdade. Porque é o seguinte, aquela questão... Não quero deixar o vídeo totalmente depravado, mas é uma curiosidade. Porque, de fato, a Playboy dos anos 80 até meados dos anos 90, as mulheres não mostravam a região da vagina mesmo. Mostravam só a virilha, com os pelos mesmo, que nem ele falou aqui, que era pra cobrir mesmo. E, tipo assim, você não sabia... O moleque que era muito ingênuo não sabia o que tinha por trás daquilo lá. Hoje não, a mulherada já se depila, com a perna assim, com a perna assada, pra lá, pra baixo. E a Playboy tinha aquela coisa de uma revista erótica, não pornô, né? Então ela queria mostrar uma coisa assim, tipo Belas Artes, né? Exatamente. E com um pouco de erotismo. Então, geralmente ela mostrava... E outra, tinha muitas atrizes também, que posavam a Playboy e tudo, que viajavam pra Europa, né? E quando voltava de lá, vinha com o convite pra pousar a lua. Como na Europa, geralmente, era inverno, quando elas iam, bicho, velho! Então, mas você sabe que o tempo que eu estive na Europa, eu conversei com os caras de lá, e disse que é normal, inclusive eu já vi até em revistas isso daí, algumas mulheres lá deixam os pelos não só pumbianos crescerem, como os pelos das axilas também. Porque é normal, por causa do inverno. Então, né? A gente acha super nojento aquilo, imagina, sei lá, você tá dando uns pega na menina, a menina levanta o braço. Não, teve uma história de um português que foi pra eu... Foi uma história de um português aí que a mina, depois da transada que ele deu, a mina esticou o braço e falou Ai, crana, tem mais duas! Cara, tem um comentário aqui que, ó, eu achei genial, né? O Maurício Viana. Enquanto isso, o Palmeiras continua sem mundial. Cara, ó, os palmeirenses que me desculpem, cara, ó, mas já passou até a época do Cine Prevê, vocês continuam sem mundial, cara. Aliás, tem um... Quero que você morra, viu? É, cara, tem um caso do amigo nosso aí que a gente desconfia que é virgem até hoje, cara, que eu acredito que é o seguinte, é... A gente não sabe o que vai acontecer primeiro, se ele perde a virgindade ou então o seu Palmeiras ganhou o Mundial. É, cara, eu... Eu acho que ele é capaz de perder a virgindade. Primeiro. Primeiro, eu acredito que sim. Olha esse daqui só. Erivaldo Pereira. Engrossei minha rola... Não é o único. É, é. Vamos ver, né, cara? Você chegou aí ao livro do Kid Bengala, né? Mas não sei, né? Se você chegou, é sinal que você... Eu só cheguei com a leja a mão, sabe? Tá chegando o livro do Kid Bengala, na época você tinha que gravar o vídeo e assistir a semana inteira, 24 horas por dia, né? Olha só, comentário de uma moça aqui também, Elisandra Oliveira. É, cara, eu ia dormir cedo, mas a meia-noite eu tava na beira. Então, ó, não é só o público masculino que tava ligado não, hein? É, porque a sexualidade, quando ele é adolescente, atinge todo mundo, né? Afinal de contas, a curiosidade, né? A mudança do corpo, isso aí é normal. Tanto homem quanto mulher, cara. Olha só, Flávio Buriti. Cara, esse tempo era desse jeito. A pessoa não podia ouvir um barulho que corria pra mudar de cadáver. Era um desespero. Meu, era muito trash, né, cara? É que eu falei, eu já tive um pouco mais de sorte, como eu falei no vídeo do ano passado. Eu tive um pouco mais de sorte, mas os meus amigos sofreram, cara. Sofreram pra cacete. E nessa coisa aí que a gente tava falando de adolescência, etc e tal, em cima desse negócio que você falou, sofreram bastante. Eu conhecia, na época, esse garoto, até a minha idade hoje, era um garoto, né? Éramos garotos na época. E a minha mãe tinha muita amizade com a mãe dele. E uma vez aconteceu um lance que a gente meio que ficava sabendo por cima do que aconteceu. Porque não era o que era hoje em dia. Hoje em dia, a galera liga a câmera e vai pra frente do YouTube, conta as coisas, assim. A molecada conta que o maior, né? Tem menina aí de 16 anos fazendo um canal de sexo no YouTube. Nada contra, não tô querendo ser moralista. Mas eu só tô querendo colocar como é a diferença das coisas, como era nessa década de 80, por exemplo. E o que aconteceu com o moleque? O moleque, acho que tava começando, né? Tava papo. O que que tá acontecendo com a mamãe? Aí o que que aconteceu? Um dia, pelo dia, a mãe dele tava passando no corredor e estreou que ele não respondia. A mãe dele foi lá e entrou no quarto, ele tava desmaiado. Ah, acontecia muito, cara. Tava desmaiado. E detalhe, com a foto, que naquela época não era foto, assim, que você tem hoje também no celular, aquelas fotinhas que você tinha que tirar e demorar um ano pra revelar, lembra? Curte filme, fujifilme. Quando a cola. E tava com a foto da professora de catequésica. Ô, cara, quando você morrer não vai funcionar, né? O que que aconteceu? Aí ela pegou aquela coisa de mãezona e tal, papapá, deixou o moleque se recuperar, jogou água na cara dele e tal, não sei o que. Sacou o que ele tava fazendo, na posição que ele devia estar desmaiado lá, né? Aí levou no médico, aquelas coisas de filho rico, né? É médico, é psicólogo, é isso, aquilo. E não satisfeita com médico, psicólogo, etc e tal, ela levou o moleque no padre da igreja e contou que ele tava... E o padre jogou a moça aí na frente dele pra pedir desculpa pra ela pedir perdão. Cara, eu tava lembrando dessa história, esses dias que vem desses comentários, cara. Eu não lembrava. Você imagina, cara, o trauma desse moleque. Ele ia ter um ódio da vida imortal. Não, e do padre, então. Do padre? Cara, imagina, ele tinha 11 anos na época. Esse o padre não comia. Não, eu sabia que não gostava, gostava da professora de catequésica. Você imagina o apavoro do moleque, apaixonado pela professora de catequésica. Tinha tesão pela professora de catequésica. Demorou 300 anos pra conseguir uma foto da professora de catequésica. Vestida! A esperança dele, com certeza, quando ele ficasse um pouquinho mais velho, que as profissionais de catequésica tem média de o quê? Os 16, 17 anos. 17, 18, depende. A esperança dele era daqui uns 3, 4 anos, convidá-la pra sair. Aí o padre, que tuve pra ele, na frente da mãe dele. E conta uma história dessa. Cara, a minha professora de catequésica era professora Ana Lúcia. 35 anos, casada. Mas que mulher gostava. Só fiquei muito pensando nela. Só mãe só não pegou você. Não, não tinha nem foto, ela era casada, já que era mulher. Não ia me dar uma foto à toa, né, cara? É, mas com certeza o moleque aqui deve ter que tirar. Vamos lá pros comentários, então. Vamos lá. João Pedreiro. João Pedreiro, isso é mesmo. Esse bateu o punhento, né, mulher? O Pedro não vem pedrada. Esse bateu o punhento, com certeza. Pô, rapaziada. Estou aqui nesse momento. Eu tô indo pra caramba. Já sujei muito o túmulo da televisão. O famoso 5 centímetros, ponto um. Eu adorava. A televisão era a válvula, que deixei o que eu falo. Vivia sempre queimando. Não era fácil, não, mas o tempo bom. Sinto saudades. Valeu pelas lembranças. Isso que é legal, né, cara? A gente fazer um vídeo como esse aqui, pra gente poder... O Laílson Silvano, Os Brunheiros. Vinícius Garcia, só Aldo Inversal. Fernando Silva. Sem falar que a qualidade da imagem da TV aberta não era muito boa. Acho que foi aquilo que a gente comentou. Sim, é, realmente. No vídeo, que quando dava chuvinha, os caras não desesperam. A tristeza, cara. A casa era uma general elétrica, caixotão de madeira, e ficava em cima de um tripé, assim, sabe, cara? E anteninha interna, ligada numa externa. Então, cara, era um desespero. Você não sabia... Você desligava uma, ligava a outra. Nossa, cara. A imagem subindo, assim, ó. Puta que nervoso. E como eu comentei, na época que eu peguei o tal do Cine Privé aqui, era aquela televisão que na minha casa não tínhamos controle remoto. Então, você tinha que sentar perto da televisão. A hora que tava passando alguém no corredor, você já... E o seletor... Não, e essa general elétrica que a gente tem. Cara, o seletor, assim, ó. Tec, tec, tec. Ela fazia esse barulhão. A sorte, que nem eu falei no vídeo, né? A sorte que o caso tanto fazia, porque todo mundo dormia até tarde, né? Dormia cedo, né? Então, eu assistia mais tranquilo. Agora, os meus colegas sofreram, cara. Meus colegas sofreram. Os caras falaram assim, pô, quando for sábado, deixa eu ir dormir na sua casa. Eu falei assim, ó, mãe. Eu vou desassistir. Não, é, eu bati punheta no meu sol. Só eu, só. Olha só, o Marcelo Lima, hein? Bati muita punheta. Bons tempos de muitas coçadas. É isso que você falou. Aí tem aqui o Tadus falando, legal, gostei. Então, o Osmar Jesus dos Santos. Ô, Osmarzão, vamos lá. Eu lembro que eu ficava mais tarde e tinha as vezes que eu ia dormir umas três horas antes para assistir a Emanuel. Porque naquele tempo era difícil de nós assistirmos um vídeo pornô. Foi o que a gente falou. Meu, ou você tinha videocassete e era uma fortuna, né? Mas numa casa. Pra vocês terem ideia, vocês que são mais novos, tinha consórcio de videocassete. Sim. Eram três coisas que tinha consórcio na época. Era carro, carro, casa, carro, casa. Então era mais televisão e videocassete. Então, às vezes você pagava dois anos pra você ser contemplado com videocassete. E ainda por cima, você tinha despesa da fita pra você alugar. Sim. Então, das famosas locadores. Locadores que, por exemplo, a última fechou, acho que tem umas três semanas atrás aqui na nossa cidade, que nem existe mais isso agora, com certeza. E sem contar que ainda pra você alugar um filme pornô, se você era moleque, era igual comprar revista. Não era todo lugar que alugava pra você, não. Não, não, não. Você tinha que ir... Ser muito amigo do dono da... Exatamente. E principalmente tinha outra coisa que com certeza você deve ter histórias pra contar sobre isso daí. Eu tenho algumas vagas lembranças que me contaram. Era assim, a sessão dos filmes pornôs ficavam aqui. Sim. E eu lembro de uma locadora que se chamava CZ Vídeo, Tim Mogi, que ficavam os pornôs aqui, pra você pegar lá as embalagens e ver o filme que você ia levar, e aqui ficava a sessão de filmes infantis. Não mandou lá na onda. Então, então chegava... Então o cara tava lá, né, por exemplo, vitrado, vendo o filme pornô que ele ia comprar, que ele ia levar, e de repente o cara era um médico, um advogado, um cara ia ver assim. E aí chegava, tipo, uma senhora com o filho, ou então chegava a menininha bonitinha, o cara já largava, e o primeiro lugar que ele ia, era ver a chapeuzinho vermelha, a cinderela, o mogul, você lembra disso? Era muito comum isso, cara. Eu lembro da... Ou ir da locadora na hora que tava vazia. Sim. Meio prazer. Eu lembro, eu lembro de uma vez que eu... Lá lá na Vindimid, né, a freira, a freira foi comprar um... alugar lá um vídeo erótico. Freira, cara. Na cara da água. O Eric achava o bico da risada, né, tinha a Evelize, que era atendente, a Evelize não prestava, gente. Ela chegava e falava assim, claro, irmão, e a Evelize piscava pra gente, o que a gente fazia? A gente ficava do lado de fora, né, só escutando. E a Evelize chegava pra freira e falava assim, a senhora já viu isso aqui com animais? A senhora curte o winter racial, irmã? Olha só esses negrões aqui. Cara, aí o que acontecia? Lógico, a mulher alugava, a irmã, né, ah, não, eu quero uma coisa assim, mais normal, não sei o que, ah, tá bom ter isso aqui, não sei o que. O que a gente fazia? Quando a freira ia sair, quando a gente tava na porta assim, pra entrar, licença, irmã, e olhando na cara. É das coisas que a gente lembra. Com certeza, ela ia consagrar as fintas. Ia consagrar as fintas. Vamos lá, então. O TL empresarial, vamos lá, 22 anos de punheta, obrigado, sim, primeiramente. E Jefferson Rodrigues, Gostei muito do vídeo, divertido pra caramba, faça mais vídeos, temos assim, estamos fazendo. Estamos fazendo. Vamos lá, então. O Roger Neves, contava os dias para chegar sábado à noite e descascar uma, duas, três, e não se contigo. Tô saudando de ser adolescente, né, velho? Você não sei, a gente não se preocupava em pagar a conta, quem tem filho tem filho e tal. Vamos lá, o Leonardo Doutor Rodrigues, cara, já fazia isso e me cobria com coberta e cobria também a televisão. Perri, tá fazendo a escola, tá vendo? Perri, você não era o único. Esse aqui é ótimo, cara. O Fábio Santos, Fábio, só o símbolo do São Paulo, o que que tá estragando, cara? Mas o teu comentário é genial. Uma vez eu fiquei no sono com o pau na mão. Meu, você já de metade da vigésima. Você não dormiu, você desmaiou, velho. Você não lembra. Vamos lá. O Igor Camelo. Aposto que você teve um sonho gozado. E melados. Vamos lá, o Igor Camelo. Ei, mas antes tinha o cine sinistro. que também apresentava uma mulher com uma roupa bem sexy. Quem lembra? Lembra, Chicão? Cine sinistro? Cine sinistro, eu não lembro. Eu não lembro, eu lembro do cine crash, né? Mas nem era ainda cine crash, porque eu sou mais velho, era o cine mistério. Sim, que a gente falava um pouco. Era o cine mistério, bem depois que veio o cine crash. Acho que era nos 90 do cine crash, nos 80, por aí. Bom, vamos lá, então. Eu tenho o Luiz Júlio Orleite. Toquei muitas punhetas assistindo o cine privê. Exército 998. Esperava todo mundo ir dormir para assistir o cine privê a sexta sexy. Falaram até pra gente aqui, né, que tinha a sexta sexy. Como é que é o nome? Acabou, mas eu quis ver. Como é que é o nome? Sexta sexy. Não, não, o cara que escreveu. Exército 998. Mas vocês assistiram isso no quartel? Ó, aí tem duas pessoas que citaram isso que eu respondi, inclusive, tem umas histórias legais aqui sobre, mais ou menos sobre esse comentário aqui do Alessandro Gomes, que é o Rebuceteio. Vocês não assistiram? Sim, o Rebuceteio. o Rebuceteio é muito legal pelo seguinte, eu tive o prazer de conhecer o diretor do filme, que era amigo de um ator amigo nosso que era o Cadarinho, que era ninguém mais que ninguém menos que Cláudio Cunha, que morreu há dois, três anos atrás. Eu disse o seguinte, o Cláudio Cunha, ele era um cara muito competente porque foi o seguinte, ele fazia filmes na época em que tudo era artesanal. Então, como sobreviviam os filmes nacionais? Os filmes nacionais não é que nem hoje que está na internet, sequer iam para as locadoras nessa época, por exemplo, do Rebuceteio. Como que os caras ganhavam dinheiro? Eles faziam a fita, que eles falavam na época, vamos fazer a fita. Faziam a fita e iam exibindo em cinemas. Os primeiros anos, o primeiro ano, principalmente, era no Cine Marabá em São Paulo, ali também, Galeria Olido e outros cinemas mais tradicionais ali na São João e São Paulo. Então, eles ganhavam dinheiro com o filme, eles tinham uma ou duas fitas no máximo do filme. E era por exibição que eles ganhavam. Então, não era que nem hoje que os filmes são distribuídos nacionalmente. Um dia, vou até fazer um vídeo contando um pouco mais sobre isso daí. E nessa época, não tinha as grandes distribuidoras, como é o Warner hoje, a Paramount, o Universal, que pegava os filmes nacionais para distribuir. Então, o que que acontecia? O Claudio Cunha, ele fez muito filme assim, o Vítimas do Prazer, o Recurso e Deio, tem vários filmes dele famosos, inclusive, dessa época aí, o Bem Dotado, que eu acho que é dele também. Então, o que que ia fazer? Ele fazia a fita e ia e passava no cinema. Aí, o que que foi que aconteceu? Passava o primeiro ano, já esgotou em São Paulo, todo mundo assistia, ele levava o filme para o interior. Era, mais ou menos, sem entender melhor, era como se fosse uma peça de teatro, que vai passando por um lugar e para o outro. E o famoso Canal Brasil, hoje conseguiu todas essas cópias, remasterizou, e hoje passa, hoje passa, o pessoal gravou, botou no YouTube, e etc e tal, mas era uma forma artesanal. Aí, quando vieram as grandes distribuidoras, essas que eu citei e outras mais, veio a concorrência. a concorrência com o cinema, o cinema brasileiro. Só que os gringos vieram para cá com a grande distribuição de títulos internacionais, e o que que eles fizeram? Sufocaram essa indústria do cinema nacional, porque os caras tinham centenas de cópias para passarem como é hoje, simultaneamente, ao mesmo tempo. enquanto o cara que fazia um filme que não rebuceteia, por exemplo, fazia uma cópia só, e ainda quebrava, rasgava, tinha que ir lá emendar, tinha que ter uma cópia guardada. O próprio Zé do Cachão mesmo é um filme que é feito com remendo de fitas. Então, uma hora o filme está colorido, daqui a pouco o mesmo filme está preto e branco, e assim ia. E aí, o que foi que aconteceu? Só para a gente finalizar, aí, como teve essa quebra do cinema nacional, de 1983 para cá, com a chegada, os caras começaram a fazer o filme a putaria mesmo, o sexo explícito. O próprio Zé do Cachão fez um filme sexo explícito. O Cláudio Cunha também chegou a fazer, não ele atuando, mas dirigindo. Aí, depois, quando quebrou essa indústria também, o Cláudio Cunha, que eu achava um cara realmente genial, pela capacidade que ele tinha de lutar pela profissão dele, ele foi fazer teatro. Aí, ele pegou aquele personagem o analista de Bagé. Sim. Foi quando eu conheci ele, eu fui um dia na peça de teatro dele, me atendeu maravilhosamente bem, e botou eu lá para dentro, ficamos batendo papo, eu, ele e a menina que estavam fazendo a peça com ele, na época, Luna Alves, e a gente ficou batendo papo sobre cinema, sobre isso, sobre aquilo, um cara humilde, gente boa, com bagagem, e vou dizer uma coisa para vocês, Chica, morreu feliz. Não, adivinha por quê? Adivinha por quê? Meu, além desse cara só fazer filme com Minatop, quando ele ia fazer os filmes, as peças de teatro, todo mundo aí deve saber o canalista de Bagé, né? Ele escolhia as atrizes a dedo, e ele ensaiava, só ele e a atriz. Meu, Cláudio Cunha, cara, onde você está, meu amigo, que Deus te tenha, junto com o Canari, pegue você essas horas, mas ó, meu amigo, você morreu feliz, cara. Lutou pela profissão brava mesmo. Estou bravamente, então está aí, nos comentários sobre o rebuceteio, né? Foi até longo demais, mas vamos lá. Mas vale a pena relembrar os grandes, os mestres do cinema, né, brasileiro? Sim, sim, sim. Pode falar o que quiser, mas o cinema brasileiro tem outro aqui também, ó, o Jefferson Souza que também falou sobre o rebuceteio, então eu acho que está respondido, né, e aí tem o Carabina CBC de Elite. Tive um dia que eu, peraí, teve um dia que eu achei que ia morrer de tanto bater a mulher. Nossa, você já teve a resposta fácil. Você cai no caso do rapaz lá, quem assistiu a live desde o começo que eu falei, né? O Loteiro Amaral, bati muita bronha e acho que foi campeão. Vamos lá, Chefinho Max, eu até hoje tenho tesão pela Justine. A Justine era aquele filme da Infeta, a Chulinha passava de vez em quando também, né, que ela era novinha e tal, pá, 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 né, Jim, bons tempos, né, Fabiano Alexandre, podia tudo de novo e teclar. Cláudio Portela, imaginava que o dono da TV, imagina que o dono da TV era evangélico. Tudo bem, gente, né? Aí tem o Roger Neves, triste é o fim dessas atrizes pornô. Às vezes nem tanto, cara. Nem tanto, cara, o fim é triste, porque todo mundo morre. Essa que é a verdade, todo mundo morre. Não interessa, quantos atores aí que a gente viu, não falava de um ator porque o cinema se divide entre antes de Marlon Brando e depois de Marlon Brando. Marlon Brando teve uma carreira maravilhosa, só que, porém, a vida pessoal dele era desgraça, né? O filho se moveu com drogas, matou o namorado da filha, a filha se matou. O cara teve a vida destruída e era um grande ator. Então não quer dizer nada, porque a vida pessoal é uma coisa. E às vezes também são fases, né? São fases da vida. Estava vendo, por exemplo, a entrevista da Julia Paz que fez muitos filmes, inclusive com a filha da Gretchen, quando a filha da Gretchen se assumiu, inclusive, elas namoraram. Hoje ela é casada, tem filhos, virou evangélica por opção dela. E quer outra? Quer uma? Está bonita ainda. Você quer uma que está interona? Interona? Ticciolina, lembra da Ticciolina? Toda vida, é. Casou com o empresário, está muito bem de vida, a partir de palavras de improviso italianos lá. Bruna Surfistinha. Bruna Surfistinha está bem de vida. Mãe, É tudo relativo, meu caro. É tudo relativo. Quantos artistas americanos que a gente viu que morreram jovens, que faziam programas até com o se diz, infantos juvenis de comédia. Posso dar um exemplo aqui, recente? Alexandre Frota, segundo Bolsonaro, cotado para ser ministro da cultura. Bom, queria terminar bem, velho. Grande Alexandre Frota. Vamos lá. Brunão Bredo, o que eu não fazia para ver os peitinhos de madrugada. E era o máximo, né, cara? Era o máximo. Tinha aquelas atrizes, Alcione Mazel, que era bonita para caramba, né, cara? Então, tinham muitas. Matilde Mastrangi, Matilde Mastrangi, aquela mulher era muito bonita demais. Então, a gente tinha as nossas beldades, as nossas musas, né? E, claro, era... Helena Ramos. Helena Ramos, nesse papo. Essas mulheres, elas apareciam no cinema, no cartaz, ah, velho, era esperar o cinema primeiro depois, era esperar o... Mesmo porque também se passasse no cinema como o Cunha levava para o interior, a gente não tinha nada para entrar. E você não entrava mesmo. No cinema não tinha como, cara. Não, cara, eu vou falar uma coisa para você. Eu entrei para assistir Calígula, porque era tanta gente, era tanta gente que era assim, aquele filme, cara, que eu passei no meio com o ingresso assim, cara, e eu entrei com o ingresso na mão, mas era tanta gente entrando e o bilheteiro catando assim, ó. Eu entrei, eu tinha 14 anos, cara, e fiquei quietinho lá, mas não dava um pio. Uma lanterninha, vinha passando assim, tinha uma lanterninha, cair uma lanterninha, pinha para fora. Então, um moleque que entrou, cara, de 17 anos, o lanterninha catou pelo colarinho assim, cara, e botou para fora, eu falei, puta, vai ser eu, agora, vai ser eu, agora. Ah, mas depois, que acabou o filme, aí eu passava tranquilo na frente do... Aê! Ah! Foi o primeiro filme que eu assisti assim, proibido, sendo menor de idade, cara. Olha só, hein? tem outra aqui, Alexandre de Souza Guimarães, KKK, vocês eram cheios de habilidades ninjas para conseguir assistir os filmes, rindo até terminar de pagar o Fies. Boa, Alessandra, se você está vendo a gente de novo aí, ajuda a gente a compartilhar o vídeo, é para você rir mais ainda, cara, vamos lá. Everson de Lima, minha primeira punheta perfume de Manoel. Boa! O cara lembra até desse filme de nada, com certeza, né? Isso. Vamos lá, Isaías Ferreira, assisti muito também, faltou falar da Sexta Sexy, a gente pode ter um vídeo aqui falando, né? Ó, o Adriano Silva, não sei se é o nosso amigo, né? Mas ó, Nossa Eterna Silvia Cristel, primeira Manoel, mas no filme apresentado pela Band, Cine Prevê, com a participação da Silva Cristel, a Emanoel foi interpretada também pela linda Marcele Wallerstein. É o Adriano Silva, mesmo, nossa amiga, com certeza. Grande abraço. Depois a série passou a se chamar Cine Prevê com a Gata Christa, além interpretada, a Emanoel. No fim, mais atrizes interpretando a Emanoel, mas não lembro desse momento. Gostei muito do vídeo, mas o inscrito continua e o belo trabalho. É isso aí, gente. Paulo Tenório, ô Tenório, nossa amiga. Que viagem, cara. Tenório falou pra mim depois do WhatsApp, que disse que ele chorou antes de dar risada com o vídeo, cara. Vamos lá. Michael Halsman. Isso, quando lançava o programa da Iurde, que eu acho que é a igreja, né? Você sabe daquilo. No lugar da Emanoel. É verdade, às vezes acontecia isso, né? Quando tinha alguma... Isso já era mais pra frente, né, cara? Porque quando eu era garota ainda, isso daí, a Iurde nem existia ainda. Não tinha esse sucesso todo de... Porque o pessoal assistiu na Record, eu já peguei na Band ainda. Então era bem antes da Igreja Universal. Tem um comentário aqui, esse cara aqui, meu, meu, é um dos melhores. Eu... O Márcio Campos. Velho, eu ri pra cacete quando eu li o seu comentário, cara. Olha só. Senta no sofá aí, galera. Época que eu batia onze, doze punhetas. Eu era incaiçado. Houve algumas vezes que foram até dezesseis por dia. Um dia, saiu uma rajada de sangue pela orelha. Rapaz, a cabeça da Rolichô, que parecia ferroada de mariposa. Meu irmão me falava que eu ia morrer de teto com ele. tô vivo e sigo com algumas por dia pra manter a porta. Cara, é genial, é genial, porque é de comentários assim que eu decidi fazer esse vídeo, cara. Muito bom, velho. Agora, ó, o Marcião, eu vou dizer um negócio pra você, velho. Se você me falasse quatro, cinco por dia, eu podia até acreditar que eu acho que eu já dei dessas aí quando eu era moleque. agora é dezesseis, cara. Meu, você já se cortou alguma vez pra ver se tem carne mesmo por cima? Tem sangue aí ainda, velho. Você deu tipo um Robocop, né? Meu, dezesseis, cara. Eu não sei a idade que você tem, você já é casado, cara, mas, na boa, cara, com todo respeito, coitado da sua mulher, cara. É o seu namorado, enfim. Mas, enfim, né? Vamos lá. Ah, raiu, né? Dezesseis, cara. Não é à toa que você é a rajada. Vamos lá, então. Gilson Batista, tô rindo, cara, não consigo parar de rir. Sete, eu já tá com o olho fundo, velho. Vamos lá. Gilson Batista da Conceição. Nossa, cara, que bate-papo gostoso. Eu vivi essa época e tinha as mesmas dificuldades que vocês para assistir esses filmes por conta dos meus pais, mas, às vezes, conseguia. Aí era aquela felicidade. Os filmes, as revistas, etc. Assisti muito, fico no filme com o Davi Cardoso, Matilde Mastrange, e por aí vai. Show de bola, excelente vídeo. É, eram os ícones da época. Os ícones, né? Os pessoal, naquela época, tudo galãzão de nós. Era, poderia ser galãzão de novela, mas eles faziam um filme erótico, né? E olha só, hoje, se você pegar brasileirinhas, puta, meu, é outro nível, assim, viagem. Na época, se tivesse brasileirinhas, esse aqui que batia 16 por dia, esse cara... Tava morto. Tava morto, assim, o cachorro, a tampa do cachorro tem que ter um buraco, entende? Porque o cacete, meu, fica assim, velho. Só viagra aqui, os caras só fechavam, vê se encaixa em popa, aí o pessoal falou assim, e agora? E esse negócio vai ficar assim? Fala, não, é coisa, amarra uma vela, né? Assim. Porque a gente fala, na época, eram filmes erotizados, então é o seguinte, a mulher chegava no filme, tirava a camisa, o sutiã, nossa, acabou. Acabou. Já era, você tem aquela recordação por uma semana inteira, pronto. Então, imagina hoje, que é uma coisa bem mais avançada, né? Jailton Alves, vamos lá, tempo bom, hein? Mas sem comentários, ok? Jailton, Jailton, escondendo alguma coisa aí, hein? Cara, se ela pra nós era difícil, imagina pra quem viveu nos anos 40, quando teve o filme do Tarzan com o Jonas Miller, né? Que supostamente a Jane não era a atriz que ficou nua, mas foi uma nadadora, né? Onde a Jane aparecia nua e nadava nua com o Tarzan. Era uma tomada maravilhosa, tudo debaixo d'água, né? O Jonas Miller fazia o Tarzan e nadava maravilhosamente bem e a nadadora que fez a dublê, né? Da atriz que fazia a Jane, nua. Então na cabeça a pessoa era a Jane nua. O meu pai falou que dava volta no cinema, porque a Jane tava nua e foi proibido 18 anos na época. E assim, não tem nada, era a Jane nadando. Cara, hoje você pega esse filme pra assistir e fala assim, pô, mas que cena bacana, né? Mas na época era o sacrifício. Quando Rita Hayward, em Gilda, fez aquela strip tease, só mostrou o tornozelo dela, o pessoal ia à loucura. Então muitas vezes o que era considerado pros nossos avós quando a gente tava lá com a nossa adolescência, eles falavam pra dizer, não, hoje vocês têm que se me prender no meu tempo. E hoje é muito mais fácil. Por exemplo, eu tava vendo um filme nesses dias aí que remete aos anos 40, como que era pornografia antigamente. Os caras tinham os livrinhos, eram livrinhos desse tamanho, que era desenho ainda. Desenho, desenho à mão. Era desenho, né? E o que que acontece? Tinham já as fotos eróticas das mulheres nuas, só que essas fotos eram tipo vendidas em lugares específicos, né? Existiam, parece que nos Estados Unidos as casas de fetiche, de pornografia, você tinha que ir lá comprar a foto e não era que nem hoje. Você compra a revista, tal, que nem já foi a partir dos anos 60, né? Você já comprava a revista, bebe, bebe, acho que a Playboy fez 60, por aí, né? Se você tá assistindo aí, coloca nos comentários aí se você sabe a verdade é exato. Então, você pegava, tal, a revista, não, você comprava foto por foto, né? E era caríssimo, e meio que no mercado negro, né? Porque naquela época, principalmente, a mulher já era considerada tipo assim, se hoje ela já é considerada meio mal vista por fazer um filme pornô, por posar nu, imagina aquela época, então, pra fazer um calendário, pra fazer uma foto pra ser menina, né? Vamos lá, então. Edilson Luiz Fernandes, né? Assistia na sala, mas algumas vezes acordava e a TV estava desligada. Então, sempre me perguntava, será que estava passando Emanuele quando a minha mãe passou? Aquela coisa, né, Edilson? Aí você não queria perguntar pra ela, mas a televisão ficou liga. Também, se ela falasse, você ia falar, não sei, eu peguei no sono, eu tava assistindo o Cine Mistério. Vamos lá, o Maurício Dalbrá, saudades, eu ficava acordado até altas horas. Ah, esse aqui, a gente não conhece, hein? Marcos Perrin. Ah, tá, agora que eu percebi que o vídeo foi feito no feriado de Corpus Christi. Vamos lá, Adriano Silva de Souza. Hoje, na Gazeta, passava vídeo pornô, mas não mostrava as partes íntimas. Na verdade, Adriano, nem um outro, nessa época, nem um outro. Até isso que a gente tava falando era só um número. A esfregação dele. Só a esfregação, porque era o famoso sexo simulado. Exatamente, exatamente. Tem até aquele filme Alungas e Moças com a Gretchen, que foi o primeiro filme pornô que ela fez, não nem pornô, mostrava claramente, com data de quatro, o cara atrás, o pinto do cara tava mole. O cara só se esfregando ali, só. Não tinha penetração, nem era pra isso, na verdade, né? Era só uma erotização mesmo. Ah, tanto que a gente conhece uma atriz também, que se conheceu também, que ela fez filmes eróticos nos anos 80, e ela falou que uma vez ela deitou o cara, né? ela tava nua só daqui pra cima, tal, e o cara também, e tinha que simular a cena. Só que quando ela percebeu que o negócio do cara tava tal, ela mandou parar a cena. Sim. Olha como é que é. Ela falou, não, não vou fazer a cena, o cara tá me encoxando aqui, o negócio dele, ele tá pensando que o negócio é pra valer. E não é assim que funciona. Então, quem assiste tem toda aquela visão de que não era. Era, era. Na época, né? Nuno Leomaya falava, quando eles fizeram, o Nuno Leomaya, o falecido saudoso, Cláudio Cavalcanti também, falava que eles fizeram muito por do chanchado, era sexo simulado. Silvestre Stallone fez o galerinho italiano em duas versões, alemã, alemã, que era sexo explícito mesmo, e americano, que era só esfregação. Era um festival de brochura que saia. Vamos lá. O Jassil Gomes não perdia um, ia dormir três da manhã, só você, né? O TV era boa, cara. Boa. A nossa... Não, mas sabe o que a gente não citou que encheu o saco também, cara? Os comerciais. Sim. Lembra? Puta, mas às vezes era assim, era sete minutos de bloco e vinte de comercial. Sim, porque os caras sabiam que a gente ia ficar acordado. Sabia que tinha, né? Sabia que tinha audiência. Então, eles metiam comercial até não poder mais. Vamos lá, então. Vladimir Santiago. Vão tomar no cu. Vamos. Pensei que iam mostrar umas cenas quentes pra gente relembrar as noites de Brônio. Ô, Vladimir, pô... Nós três não dá, velho. Dá, cara. São muito meus amigos, mas não dá. Não, é outra coisa, né, cara? Se a gente colocar, eu tu me corta. Sim. Direitos autorais e toda aquela coisa toda. Então, é... Fica pra próxima. Mas se você procurar aqui no YouTube, você acha, viu? O... 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 RedTube, você acha? Entendeu? Eu compro YouTube, você acha. Google, aí você acha, né? Os filmes antigos da Emanuele tem aqui, né? Bom, na... Ansel Zulu, eu assisti da Emanuele, acho que era três da manhã. Gozei na TV, né? Dei um banho na televisão do meu pai. E, pô, depois, pelo menos... No dia seguinte, ele foi trocar de canal e viu os botões sujos. Pô, eu não tenho consideração com seus pais, hein? Aí o Anderson ainda. Emanuele, eita, porra, eram tantos que até desmaiaram. André... Não, antes tem o Jair. Jair Veitura. Vamos lá. Marcou época. Muitas pessoas lembram do Cine Privé. Sim. Vamos lá. André Souza. Eu assistia muito o Cine Privé, mas sou da época mais recente. Na época que eu assistia, não era a Silva Christel. A atriz que fazia Emanuele era a outra. O rapaz disse anteriormente. Eu, simplesmente, não lembro do nome dela agora. Mas foi uma que fez uma participação do filme do Debbie Lloyd, do Jim Carrey. Mas é realmente linda. Não é verdade? Hoje a gente lembra da Silva Christel com carinho. Porque passou o tempo. A gente tem aquela curiosidade de pesquisar. Mas na época, meu amigo, a gente não queria nem saber o nome da atriz. 11 anos, 12 anos, a gente queria saber bem que ela ia ficar pelada. Entende? E que era gostosa. E que era gostosa. E queria saber quem era o nome. Hoje a gente buscou a curiosidade. Quando ela faleceu, a gente ficou putz, e agora? Ficou puro. Batei aquela tristeza e depois fui bater a punheta em homenagem a ela. as homenagens. As homenagens. As homenagens, né? Tem uma técnica que deu garganta profunda, né? Eu fiz uma longa homenagem para a professora de catequese. Quando morreu a atriz do garganta profundo também, eu fui fazer uma homenagem para ela. Vamos lá, Estraia Souza. Eu sempre ficava esperando para ver que não perdia nenhum. Bons tempos. Valdemir Calcandeias. Eu gostava de assistir Made in Brasil. Eu já não lembro desse. Acho que Made in Brasil era fita, cara. Eu acho que já era fita na época das brasileirinhas, se eu não me engano. Já era, não era, não era na televisão, não. Já era em fita, né? Andréia Porto do Nascimento. Oi, gente. Meu nome é Andréia. Prazer, Andréia. Eu também vi várias vezes escondido o filho e o meu amor. eu sempre esperava a minha mãe ir dormir. Era da hora. Também vi o filme que vocês disseram dos Sete Gatinhos. Deixa eu apertar aqui e ler mais. Que nessa época tinha uma parte que a Regina Cazé corria em torno da piscina. Foi o que você falou. O filme desgana. O mulher feia da porra, velho. Ó, e outra coisa. Fiquem ligados aí porque a gente vai estar combinando aqui em off. Vamos começar a falar sobre esses filmes. Que nem a gente fez no Cine Prevê. Como vocês gostaram, a audiência foi bacana e a gente também se divertiu muito e está se divertindo ainda. A gente vai estar fazendo muito esses vídeos ainda falando de Sete Gatinhos. Amor, Estreio e Amor. Amor, Estreio e Amor da Xuxa. A gente vai ir pra caramba. A gente vai usar aqueles americanos que fizeram bastante sucesso. O Diabo na Carde de Miss Jones. Eu já não sei o que eu assisti. Não sei o que eu assisti. Pesquilo, você vê que é bem interessante. Porque eram filmes pornôs com história, né? Já, tá. Como o filme da Ticholina, a própria Ticholina fazia uns filmes com história. John Holmes, né? Que era o ícone dos anos 80. Ele era o Kid Bengala da época dos americanos. E o fim, triste, desses caras. E os filmes que marcaram a época. O Diabo na Carde de Miss Jones, Atrás da Porta Verde. Que eram uns temas legais que eles incorporavam ao filme pornô. Tem dois filmes, cara. Que eu não me lembro o título. Eu assisti no cinema. Aí, lógico, já tá com 18 anos, né? Agora eu posso, né? E eu assisti... Eram dois filmes, cara. Um era engraçado. Porque tinha história, Luiz. E era assim, um, era o Diabo, né? Que ele tava num dilema lá no inferno. Que ele não sabia se ter orgasmo, gozar, era uma coisa boa ou se era uma coisa ruim. Então, no inferno, tava todo mundo trepando e não podia gozar. Porque ele, como ele tava nesse dilema, ele não podia. Não, se é ruim, vocês não... Vocês podem gozar. Mas parece que é bom então vocês não podem. Então, os caras sofriam lá no inferno porque não podiam gozar. Tinha que segurar, gozar. E era muito engraçado. E era uma história, cara. Eu não me lembro do título desse filme. Se alguém lembrar aí, né? Mesmo em inglês, pra gente dar uma pesquisada, né? E tinha um outro também que era um detetive, sabe? Era um filme policial, cara. Uma puta produção. O cara era um detetive. É procurado por uma morena muito bonita pra ela procurar o irmão dela. Só que ela tinha uma foto do cara quando tinha 15 anos de idade. O cara já tava com 35. E o pai dela era um senador. E ela tava achando que esse irmão dela poderia procurar pra estragar a futura eleição dele e tal. E esse cara vai... E no meio da... Onde supostamente o irmão dela poderia ter passado a vida, né? Ele começa a procurar. Começa a procurar. E ele começa a receber informações de uma outra mulher morena, muito bonita, né? E cada indicação que ela dava era uma aventura sexual que ele tinha. E era muito divertido, cara. E o que é diferente porque filme pornô não tem história. Os de hoje não tem história, cara. Entendeu? Não tem história. É tipo assim, a menina chama o entregador de pizza, ele chega, aperta a campainha, ela já tá pelada. Ah, tá gostoso. É bem assim mesmo. Ah, a clássica, né? Você quer fazer... Você quer um filme pornô clichê? O cara que a menina chamou pra arrumar o chuveiro da casa dela. Tem um cara que foi... Que ela chamou o cara... Parece que o cara era bombeiro. Cara, mas é tão tosco, cara. Ela chama... O cara veio de bombeiro porque eu acho que teve um problema de vazamento. Bombeiro civil, né? Teve um problema no encadamento. Ele veio assim, não, eu sou bombeiro aqui do prédio. Ah, eu vi... Quero dizer que assim, eu tô com fogo no cu. Ela falou isso, cara. Os atores não aguentaram e começaram a rir, cara. Porque era tosco demais. E foi assim mesmo, sabe? Não tem uma direção... Ah, já foi assim mesmo. Trepa aí, trepa aí. Sabe? O negócio totalmente... Mas que é pra nós. Hoje em dia, com o advento da internet, com o filme digital, se você... Quem pega o filme pornô, pra quê que é? Pra ver a... Rola e bola. Então, o que vai acontecer? Não adianta você colocar a história que o cara vai pegar o cursor e vai adiantar pra chegar onde ele quer. Então, também, não adianta você ficar querendo contar. É, mas que tem aquela coisa, né, cara? Eu sou meio saudadista, né? Sim, você sim, mas... Porque, duro, você tá vendo... Porque, duro, você tá vendo lá o Catrepano, daqui a pouco tava o diretor assim, mais rápido. Não, e não é aquela assim, mais rápido. Não, vai mais rápido, vai mais rápido. Mais rápido, caralho. Sabe? E o cara fica ali, mais linda, sabe? Outro dia, eu não aguento e peidou, cara, no filme. Eu não lembro que filme que era, eu não lembro desse filme por outro. A menina soltou um peido. O diretor, você escuta o diretor? Eu falo assim, ó, cara, você escutou? Aí os atores não aguentaram e começaram a rir, cara. Sabe? Não, mas tem inúmeras e inúmeras histórias, né? Que a gente... Agora tem a... Como a gente tá encerrando aqui, já tá acabando os comentários, o Rodrigo Galo na veia. Vamos lá. Saudoso torcedor do Atlético Mineiro, né? Com esse nome aqui. Na época de carnaval, teve uma vez que eu fiquei esperando até 1h45 da manhã pra assistir o Cine Prevê. Aí, quando acabou o programa do Otávio Mesquita, começou aqueles blocos de carnaval. A varia! Se fudeu! Caramba, meu! Eu fui dormir puto da vida sem punheta. Não, na boa. O programa do Otávio Mesquita já é proxente, cara. Não, já era. Imagina você ficar ainda até altas horas, cara, e ainda não só bloco de carnaval da Bahia. Da Bahia, cara. Com todo respeito aos baianos, que eu adoro a Bahia, adoro meus amigos baianos, mas a gente tá falando aqui da síntese do carnaval. que ainda não tem nada de mais. É isso que a gente tá querendo dizer. O carnaval Bahia é um trem elétrico lá, o pessoal cantando lá. Se fosse o pessoal dançando embaixo, acabou. Se fosse do Rio, não passa as mulheres lá, tal, o pau de São Paulo, mas lá, o carnaval da Bahia, imagina a frustração desse garoto. Outro aqui, ó. O Biancard. Vamos lá. Eu esperava o programa do Otávio Mesquita acabar só pra assistir o Cine Privé. E pior que tinha noite que não passava. Com certeza, quando o Otávio Mesquita tinha alguma matéria maior, comprava o resto da grade pra passar o programa mais tempo, aí vocês ficavam sem Emanuele, meus amigos. Bom, Chico... Nós mesmo com a ditadura militar, pelo menos eu, né, ainda teve esse gostinho que tudo passava no horário certo, pelo menos. Eu com 11 anos, anos 70 lá, eu tive essa sorte. Bom, pessoal, então, esse foi mais um vídeo divertido que nós fizemos aqui. Afinal de contas, a gente foge, às vezes, um pouco do padrão, como o canal é justamente chamado Cine Bobagem, e de Videotapas. A gente tá aqui pra isso. Em breve, nós vamos estar apresentando outros temas relacionados a esse tempo, que com certeza foi muito legal, muita gente curtiu. Lembrando que lá, no meu outro canal, o Fato Notícias, eu comecei uma série também, onde é chamada de Vida de Tiozão, onde a gente vai falar algumas coisas bacanas da nossa infância, adolescência, dos anos 80, dos anos 90. Se você ainda não tá inscrito por lá, eu vou deixar aqui na descrição, ou basta procurar bem fácil aí na busca do YouTube Fato Notícias, você vai achar facilmente. Ficam suas considerações finales. Eu sei que muitos de vocês hoje não estão batendo mais por isso, não batiam antes, mas continue maneirando, continue batendo por isso. Eu, por exemplo, quando eu chego em casa muito cansado, mas muito cansado, quase morrendo, eu bato pelo mais três. se você ainda fosse um canal erótico, se você fosse uma gostosa aqui falando isso, eu acho que vocês têm que aturar. Eu acho que é o contrário, acho que você falando isso do meu lado aqui, cara, eu não vou dormir essa noite de susto, cara, eu não sei se eu... Não, 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 não sei se eu... Foi realmente muito divertido fazer aquele vídeo com o Perrinho, com você, Luiz, foi muito divertido, lembrar um pouco, né, as dificuldades que a gente tinha na infância pra assistir... O corpo da gente mudando, na verdade, né, a gente querendo saber por que o Pinto tava ficando duro, né, por que que achava tal garota... E mudou mesmo, a gente tá gordo pra cacete, né, né, gordo, careca, ferrado, né, mas era aquela coisa de lembrar a infância da gente, as dificuldades que tinha, porque hoje realmente a mulherca tá com tudo na mão, né, cara, com tudo na mão. Literalmente com tudo. Literalmente, literalmente. Celular no momento que eu quero uma roupa, só. Tem uns que se você colocar um prato com ovos aqui, uma colher na mão dele, tch, 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 fazer um meleto na hora. E é por isso que hoje tem menina aí de 10, 11 anos aparecendo barrigudinha, né. Bom, pessoal, enquanto eu vou desligar a live aí, eu vou me despedindo de vocês. Eu faço meu streptease. É, eu acho que eu vou fazer streptease pra vocês enquanto eu desligo a live aí. Fiquem ligados no canal, hein, pessoal. É, vai lá, cara. Pode começar a tirar a roupa, Chicão. Então, pera aí, vou começar a tirar aqui o óculos. Tch, tch, tch. Agora eu vou fazer uma barriga. Acabou! Tch, tch, tch. Tch, tch. Obrigado.